Na sessão ordinária da Câmara de Vereadores da cidade de Paulo Afonso, hoje 25 de março de 2019, o vereador Cícero Bezerra, progressistas, falou de algumas ações de seu mandato em defesa do BTN, onde fez um requerimento solicitando a inclusão do Carnaval do BTN no Circuito Paulo Afonso. Bezerra solicita terminal para ônibus coletivos do BTN, criou o projeto de lei que comemora o aniversário do Complexo de Bairros do BTN e sugeriu que a data seja posterior ou antes 10 de maio, com eventos culturais e shows musicais. Tivemos uma sessão ordinária e esse vereador Cícero Bezerra teve aprovado o requerimento solicitando ao prefeito o Circuito Carnavalesco no bairro Tancredo Neves para os próximos anos, que vai estar em consenso com o Secretário de Cultura, Esporte e Lazer, um representante da Polícia Militar e os diretores de bloco do bairro Tancredo Neves. Tive também lido hoje, aprovado segunda-feira, o requerimento solicitando ao prefeito municipal Paulo Afonso que realize o aniversário do bairro Tancredo Neves, que é um projeto de lei que já foi sancionado do vereador Gilson Fezlein, do então vereador, na época. Ele fez o projeto de lei quando eu era o assessor do vereador na época. Então, esse projeto de lei é comemorar o aniversário do bairro Tancredo Neves no mês de maio, posteriormente ou antes do dia 10, com comemorações, com atividades educacionais, com danças, teatros, vincanas, participação das escolas e show musical. E também fiz um projeto de lei que foi aprovado, projeto de lei não, um requerimento que foi aprovado, que foi a criação solicitando a construção do terminal urbano de ônibus coletivos. nas imediações da Policlínica Hospital Paulo Afonso e SEASA no complexo BTN. E tem mais requerimentos que está na casa destino ao vereador. Depois eu vou passar para a comunidade do Paísio da Criminense. Muito obrigado a todos do Jornal Região e Estado. E uma boa tarde a todos. Música 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 Música